Nesse vídeo vamos falar sobre o grau do substantivo, né, que você vai dizer se algo estamos indicando a grandeza, né, se é grande, se é pequeno, se é intermediário. Então, vamos avaliar como que é feito isso no caso dos substantivos utilizando o mapa mental que eu fiz. O grau do substantivo, ele é classificado em sintético, que está aqui do lado esquerdo, e analítico. E aqui temos observações que depois eu vou comentar. No caso do sintético, ele tem duas classificações básicas, que ele pode ser aumentativo, que você aumenta, né, indica uma coisa maior, ou diminutivo, que indica uma coisa menor. Aumentativos, nós temos desidências ali que indicam que é uma coisa muito grande. Algumas nós estamos mais acostumados, outras nem tanto. Namentativo indica uma coisa que é maior. Algumas desidências ali que a gente coloca no final da palavra para indicar isso, elas são mais corriqueiras, a gente está acostumado a ver, e outras nem tanto. Então, eu deixei anotado aqui algumas que são mais comuns. Então, copázio, por exemplo, o ásio, é uma terminação que indica que seria um copo grande, né, bocarro, uma boca grande, de prataraz, tipo, um prato grande, um paredão, né, paredão, pessoal, você está mais acostumado, moleirão, grandalhão, azarão, aqui, tipo, são as terminações, aqui é um exemplo, vou falar o exemplo que eu acho que fica mais fácil. Gatarrão, homenzarrão, né, tipo... Então, esses âns a gente já está mais acostumado. Agora, talvez o ásio ali, por exemplo, ou o ásio do prataraz, a gente não esteja tanto. No diminutivo, nós temos o zinho, né, quando termina ali em vogal tônica ou de tongo, aí no plural nós tiramos o s da palavra anterior, por exemplo, animais, a gente tira o último s, e acrescenta o zinho ou também pode ser zito, animaizinhos, aqui eu deixei como exemplo, e algumas terminações ali que indicam que nós estamos falando de um diminutivo. Então, varandim seria uma varanda pequena, vidrilho, um vidro pequeno, casita, montículo, glóbulo, ele indica também que é um glóbulo pequeno, criançola, caderninho, né. Agora, vamos falar do grau de substantivo analítico, aquele que a gente faz acrescentando, acrescentando, sobretudo, um adjetivo para indicar se é grande ou se é pequeno. Então, por exemplo, uma pessoa é grande, então a gente está indicando que aquela pessoa é grande, colocando um adjetivo. E aí, para que nós utilizamos o grau do substantivo num texto escrito, na fala, né? Às vezes nós podemos utilizar o grau para indicar uma ironia, então, Ah, temos um probleminha, perdemos tudo. Perder tudo é um problemão, né? Então, esse probleminha aqui está indicando uma ironia, que às vezes nós temos que ficar atentos no texto. Pode indicar uma afinidade, tipo, um amorzeu, né, se está querendo destacar aquilo, um desprezo. E tamanho que é o mais habitual, né? Tipo, uma bolinha e aí vai. Esse mapa está disponível para download, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E te espero nos próximos vídeos de língua portuguesa. Bons estudos!